Olá, tudo bom com você? Eu sou o psicólogo Leonardo Teixeira. Muito obrigado por ter dado play e por ter começado a assistir esse vídeo. E hoje eu trago aqui para vocês 6 hábitos que podem mudar a sua vida. 6 hábitos que podem ajudar você a melhorar a tua saúde mental. Então, meu caro, se você quer saber quais são esses 6 hábitos, se você quer melhorar a tua saúde mental e a tua qualidade de vida, meu caro, esse vídeo aqui é pra você. Então faz o seguinte, assista esse vídeo até o final que eu vou contar tudo pra você. E se por acaso você é novo, se por acaso você caiu de paraquedas aqui no canal, já vem aqui e se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Se inscreve e ativa o sininho se você gostar do meu conteúdo. E se você quiser receber mais conteúdos como esse, se você quiser apoiar o canal, vem ser membro aqui do canal. A primeira coisa, o primeiro hábito que você tem que colocar na tua vida é se coloque como prioridade da tua vida. Seja você o ator principal da tua vida. Muitas pessoas não se colocam como prioridade na própria vida. Coloca o filho, coloca o marido, coloca a namorada, coloca qualquer coisa em primeiro lugar, mas não se colocam em primeiro lugar na vida. Então, é o seguinte, você pode amar teu filho, teu marido, teu pai, tua mãe, é muito importante que você ama, que você ajude, que você dê amor, enfim, tudo isso. Mas o primeiro lugar da tua vida, a prioridade da tua vida tem que ser quem? Você. O segundo hábito que vai fazer você melhorar a tua qualidade de vida, melhorar a tua saúde mental, uma das coisas que eu sempre falo aqui no meu canal do YouTube, como psicólogo de esporte, eu sempre falo isso, é faça exercício físico. Faça com que o exercício físico vire rotina, vire um hábito na tua vida. Sempre que puder treine, sempre que puder faça algum exercício aeróbico. Muitas pessoas falam que não gostam do esporte, tá tudo bem, mas às vezes você só não encontrou o esporte que você gosta. Talvez você vai fazer musculação, não goste, talvez não goste de futebol, mas se você, sei lá, for fazer dança, for fazer natação, uma coisa completamente diferente, você vai gostar. Então, assim, pratique esporte, faça atividade física, de preferência algo aeróbico para que você canse, porque isso vai trabalhar o teu corpo e a tua mente. Corpo sã, mente sã. O terceiro hábito que eu trago aqui para você para melhorar a tua vida e para melhorar a tua saúde mental é saiba se comunicar, melhore a tua comunicação, ou seja, saiba dizer o que você pensa. Muitas pessoas têm problema na vida profissional, na vida amorosa, com os amigos, porque não sabem dizer o que está pensando, não sabem se comunicar, não sabem se expressar. Então, cuide muito. Antes de falar, antes de expressar, pense, reflita e veja se você deve falar aquilo. Ou pense como falar. Isso é um grande pulo do gato para você melhorar os teus relacionamentos. Melhorando os teus relacionamentos, você vai melhorar a tua saúde mental e a tua qualidade de vida. Você concorda? Então, se você puder, melhore a sua comunicação. Outro hábito muito importante é procure entender os teus sentimentos. Óbvio, gente, se você quer melhorar a tua saúde mental, se você quiser melhorar a tua qualidade de vida, você tem que entender os teus sentimentos. E para você entender os teus sentimentos, você tem que perceber os teus sentimentos. Então, procure sempre perceber. Quando você está com raiva, você pensar assim, tipo, nossa, que raiva, eu estou com raiva. Tipo, sabe? Você entender o que você está sentindo. Quando você está com medo, você entender que você está com medo e que é normal ter medo. Você começar a perceber o que você está sentindo. Prestar atenção no que você está sentindo. Gente, isso é muito, muito importante. Preste atenção no que você está sentindo. Tipo, agora. Agora eu estou sentindo felicidade. Eu estou feliz de estar gravando aqui, então eu estou percebendo esse sentimento em mim. Você percebe e entende os teus sentimentos? Junto com isso, vem o quinto hábito para você melhorar a tua saúde mental e a tua qualidade de vida, que é tenha autoconhecimento. Gente, uma coisa leva a outra. É simples. Se você entender, perceber, sentir tudo o que está acontecendo com você, se você conseguir entender os teus sentimentos, você vai ter autoconhecimento. É praticamente a mesma coisa. Então, invista em autoconhecimento. Invista na percepção emocional. E qual é a melhor forma de investir no teu autoconhecimento? Qual é a melhor forma de ter autoconhecimento e perceber as emoções? É aí que eu trago para vocês o sexto hábito, que é faça psicoterapia. Eu falo isso quase todo vídeo, não é porque eu sou psicólogo, mas é que é muito importante. A partir do momento que você vai fazer terapia, que você vai fazer psicoterapia, esse é um hábito de virada de chave na sua vida. A partir desse momento, você vai aprender a treinar para você perceber as suas emoções, para você perceber os seus comportamentos, para você sentir tudo o que está em volta de você, para você melhorar os seus relacionamentos, para você melhorar a sua comunicação, tudo o que eu já falei até aqui. Então, por isso que a terapia, sem dúvida nenhuma, é o hábito mais importante que eu trago aqui hoje para você. Faça terapia, faça psicoterapia. Através disso, eu quero saber de você. Você realmente quer melhorar a sua saúde mental? Você quer melhorar a sua vida? Então, faça esses hábitos. Coloca esses hábitos assim, tem que ser hábito mesmo, gente. O nome já diz, coloca no dia a dia, tá? E se você realmente quer melhorar, eu tenho uma ótima, mas uma excelente notícia para você. Eu mesmo posso ser o teu psicólogo. Se você não tem onde procurar terapeuta, você não sabe onde encontrar psicólogo, ou se você está sem psicólogo, se está assistindo esse vídeo agora, ou você quer consultar comigo, eu posso ser o teu psicoterapeuta, eu posso ser o teu psicólogo. Como que isso acontece? Vai lá no meu Instagram, Leonardo F. Teixeira, o link está aqui na descrição desse vídeo. Me segue lá no Instagram, tem bastante conteúdo legal de psicologia, e me manda um oi lá. Diz que você veio através do YouTube e que você quer marcar uma consulta comigo. A gente pode marcar uma consulta online, independente de que lugar do mundo ou do Brasil você esteja, beleza? Me manda lá. Comenta para mim aqui embaixo, o que você tem feito para melhorar a sua qualidade de vida? Tem feito tratamento? Não tem? Você tem feito algum hábito desse? Ou tem feito outro hábito que eu não falei? Comenta para mim aqui embaixo. Beleza? Não sai desse vídeo antes desse. Se inscrever no canal e ativar o sininho. E vem ser membro do canal. Um grande abraço, tamo junto e... Valeu!